O que é a saúde e o espiritismo? Do espiritismo e de obras importantes que tenham relação com a doutrina. De acordo com o verso do livro, ele está dizendo que este livro deve estar na cabeceira de todo médico. É um relato do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, mestre em ciências na USP. E após o término dessa leitura eu tenho que concordar com ele. É um livro que vai falar muito sobre a saúde, os processos de cura naturais. Processos que muitas vezes foram esquecidos pelo homem. Atualmente nós estamos voltando a utilizar muito mais a homeopatia. E nesse livro aqui nós vamos perceber a grande relação que existia entre a homeopatia e o magnetismo animal. Processos de cura naturais que tem como intuito restabelecer o equilíbrio do organismo do ser. Paulo Henrique Figueiredo então nos trouxe à tona este autor, este descobridor do magnetismo animal, o Mesmer, Franz Anton Mesmer. Um alemão que nasceu no século XVIII. E utilizou praticamente toda a sua vida na divulgação, na descoberta, no estudo e no tratamento de doenças. Ele se dedicou muito durante a vida, sofreu muito com as difamações, com a falta de entendimento das pessoas na época em revelar, em divulgar a sua descoberta. Pois haviam muitos interesses por trás disso, interesses políticos, interesses religiosos, interesses financeiros, que atrapalharam essa divulgação e deixaram essa descoberta nos fundos das gavetas. Sem que ninguém soubesse como melhorar, como aplicar corretamente essa ciência. Então Paulo Henrique Figueiredo nos trouxe nesse livro um consolidado do pensamento de Mesmer. Ele vai trazer, ele vai dividir o livro em três partes principais. A primeira é a biografia de Mesmer. Vai falar sobre a sua vida, sobre os seus estudos, sobre as suas dificuldades. Vai falar sobre as suas relações com pessoas importantes na época. A sua boa intenção de querer trazer à tona esse processo de cura. Tudo isso daí vai ser falado nessa primeira parte sobre a biografia de Mesmer. A segunda parte ele vai falar sobre uma breve história da medicina. Qual era o processo utilizado na época de Mesmer. E também os processos antigos. Como que a medicina surgiu, o que estava mais sendo utilizado na época de Mesmer. Ele vai falar que estava sendo muito utilizado as práticas de Galeno. Só que essas práticas de Galeno eram do século II. E eles já estavam no século XVIII. Então por mais de mil anos foi utilizada dogmaticamente todas as práticas de Galeno. Sem novas descobertas, sem novos entendimentos. Por que isso ocorria? No livro vai ser bem relatado essa história. E na terceira parte vamos ter três livros na íntegra de Mesmer. Traduzidos para o português. Então essa obra aqui do Paulo Figueiredo não é apenas uma obra. Mas sim uma relação de várias obras. As obras de Mesmer. A história da medicina. A biografia de Mesmer. E o entendimento do magnetismo animal. É um livro com 590 páginas. É de estudo, então não é algo para se ler rapidamente. Você tem que ler aos poucos, entender, fazer anotações. E de muita utilidade para quem estuda medicina nos dias de hoje. Pois vai ter uma nova visão sobre esse processo de cura. Paulo Henrique Figueiredo também vai mostrar a relação do magnetismo animal com o espiritismo. Pois o espiritismo se utiliza de muitos conhecimentos que Mesmer nos trouxe. Então a relação entre os dois é muito íntima. Essa relação é muito próxima e mostra como alcançar o verdadeiro processo de cura. No caso tem o processo de cura do corpo físico, no qual o magnetismo animal irá ajudar. E tem o processo de cura da parte moral, que o espiritismo também irá ajudar. E eu tenho aqui anotado uma frase do Paulo Henrique que gostaria de ler para vocês. É muito importante. Ele nos diz. Numa perspectiva futura, quando o atual materialismo ceder ao espiritualismo, na cultura, a medicina poderá contar sem preconceitos com os recursos da alma e do mundo espiritual em sua prática. Então, combinando medicina comum, homeopatia, magnetismo animal, magnetismo espiritual, desobsessão, mediunidade e educação moral, os médicos terão em suas mãos todos os recursos para conquistar uma saúde integral e definitiva para a humanidade. Ou seja, ele nos mostra que o processo de cura não é apenas material. Existe toda uma ligação entre a parte espiritual e a parte moral que atua diretamente no organismo do indivíduo. E isso pode acarretar justamente e ocasionar as doenças. Então, o estudo de todo esse conjunto é algo fundamental para entendermos e curarmos as pessoas que estão sofrendo por males físicos, morais e espirituais. Paulo Henrique também vai mostrar a relação do magnetismo animal e a homeopatia. Ambos sofreram muito naquele século XVIII e XIX para serem divulgados. Pois eram, conforme eu falei, eles eram contra a todo aquele aparato que existia naquele século, naquele momento. Toda aquela política, todo aquele viés financeiro, aquele viés com as ideias da igreja e tudo mais. Eles sofreram muito com essa divulgação. Mas conseguiram estudar justamente por conta do iluminismo, que veio e começou a abrir a porta para novos pensamentos, novas ideias, com base na razão, com base no estudo, com base na contraposição de ideias, para entender qual a verdade que deve ser buscada. Voltando então sobre a breve história da medicina, também teremos contato com as origens da medicina e qual era o verdadeiro intuito de Mesmer, quando ele estudou e divulgou a sua ciência. Ele começou a estudar muito Hipócrates e Sócrates. Ou seja, ele utilizava de dois filósofos, um voltado bastante à área de saúde, para tentar desenvolver a sua ciência. Inclusive, temos até aqui uma frase que Paulo Figueiredo nos fala a respeito de Hipócrates. Ele diz, Segundo Hipócrates, o corpo humano é parte de um todo. Era preciso observar todos os detalhes, como o sono, a alimentação, o ambiente físico, o clima, os hábitos de vida, as estações do ano, anotando todas as circunstâncias. Sua doutrina ensinava que a saúde adivinha do estado de equilíbrio do microcosmo com o macrocosmo. Não era um determinado órgão que adoecia, mas o indivíduo como um todo entrava em desequilíbrio vital. A origem da doença poderia ser mental ou então espiritual, e apresentar como efeito os sintomas físicos. Ele também vai falar um pouco mais sobre a alopatia e o seu sistema de cura, que é um sistema arcaico, que busca apenas tirar aquela dor, aquela sensação incômoda do momento, mesmo que você tenha que utilizar um outro método que cause mais dor para resolver esse problema, e não buscando a real causa, o real motivo do surgimento da doença, da causa da doença. Então, isso é algo que Mesmer falava muito, e Hahnemann também, na homeopatia, se colocava contra. Temos que tentar buscar a cura da doença, mas buscando entender todos os males que fizeram ela ser gerada. Entender todas as rotinas, os modos de vida da pessoa, conforme Hipócrates também dizia. E a terceira parte do livro, que vai nos trazer algumas obras do Mesmer, é muito interessante, pois o Paulo Figueiredo não quis tratar tão a fundo sobre como funciona o magnetismo animal. Ele deixou isso justamente para essa parte final, onde nós iremos ver diretamente nos livros de Mesmer como ele explicava esse processo. Então, nesses três livretos, na parte final, a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre como funciona o magnetismo animal. Ele faz algumas comparações muito interessantes com as forças que existem na natureza, as forças da gravidade, o modo como percebemos a luz e o som que chegam até nós por um determinado espaço, ou seja, pelo ar, e a sua relação com o magnetismo. Ele fala que também existe uma força magnética nas pessoas que podem influenciar outras pessoas diretamente. Assim como a luz que sai do Sol chega até nós diretamente, o som que sai de alguma fonte chega até nós através do ar, o magnetismo de uma pessoa, se estiver em equilíbrio, pode atingir diretamente uma outra pessoa e estabilizar o organismo, o equilíbrio, o magnetismo dessa outra pessoa, fazendo com que o processo de cura se acelere, a pessoa entre no momento de crise, que é o ápice do processo de cura, e depois restabeleça a saúde. É muito interessante, é algo que não é muito divulgado, portanto, acredito que todos que estudam medicina, e mesmo quem não estuda, é importante ter uma noção diferente sobre um processo natural de cura que, se formos parar para pensar, acontece já nos dias de hoje, e é muito utilizada principalmente pelos orientais, que a utilizam com outros nomes. Então eu deixei aqui no final para finalizar uma frase justamente de Mesmer, que fala um pouquinho mais sobre o magnetismo animal. Ele diz assim, A conservação do homem, assim como a sua existência, é baseada nas leis da natureza, que o homem possui propriedades análogas àquelas do ímã, que ele é dotado de uma sensibilidade pela qual pode estar em relação com os seres que estão à sua volta, mesmo os mais afastados, e que é suscetível de se carregar de uma tonalidade de movimento, que ele pode, à semelhança do que acontece com o fogo, comunicar a outros corpos animados e inanimados, que este movimento pode ser propagado concentrado, refletido como a luz e comunicado pelo som. Que, enfim, o princípio desta ação, considerado como um agente que opera sobre a substância íntima dos nervos do corpo animal, pode tornar-se um meio de curar e mesmo de se preservar das moléstias. Legal, né, pessoal? Pois bem, eu trouxe aqui um livro um pouco diferente. As fontes que o Paulo Henrique Figueiredo buscou são diversas. Tem uma lista aqui de bibliografia muito grande. O estudo dele foi muito sério a respeito do assunto. Acredito que temos que divulgar essa obra para que o magnetismo animal seja mais estudado, seja mais aplicado em diversos estudos de medicina que as pessoas saibam que existem métodos, estudos que tentam melhorar a nossa vida, às vezes, nesse mundo afora aí, que são escondidos por tantos interesses financeiros, políticos e religiosos e que nos deixam, às vezes, atrasados aí dezenas, centenas de anos em frente a um determinado tema. O livro, eu dou uma nota de cinco estrelas, cinco estrelas de cinco estrelas. Tem uma crítica a fazer apenas em relação à edição. Existem algumas falhas em algumas palavras, alguns erros de ortografia. Acredito que seja por conta da edição. Tirando isso, o resto, está tudo ótimo. A clareza do autor é grande. O modo como ele dividiu a obra também para o nosso estudo. Está muito boa. Vou deixar aqui abaixo o link, onde vocês podem adquirir. Peço que comentem, que curtam, que compartilhem e que sigam o nosso canal. Tanto no Facebook, quanto no YouTube. Fica aqui a imagem final do livro para vocês procurarem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.